Oi meus amores, sejam todos bem-vindos aqui no meu canal. Eu já comecei o dia aqui ó, lavando minhas louças. Eu já comecei o dia, eu já comecei o dia, eu já comecei o dia. Eu já comecei o dia, eu já comecei o dia. Eu já comecei o dia, eu já comecei o dia. Eu já comecei o dia, eu já comecei o dia. Eu já comecei o dia, eu já comecei o dia, eu já comecei o dia. Que o que dá o gosto na carne é você deixar o tempero, né, aí por 20 a 30 minutinhos, tá bom? É que dá um gosto bem bom na carne ou no frango. Gente, se tivesse limão, eu ia colocar também aqui um limãozinho pra tirar o cheirinho da nhaca, do frango ou da galinha, né? Eu gosto de colocar limão. Mas eu não tô tendo, então, só escaldar mesmo, viu? Aí, quando eu for escorrer a água já já, pronto, escorri, vou sacudir aqui o tempero, colocar o temperozinho, o sal corante e deixar aí marinar um pouquinho. Depois dos 20 minutos que eu vou colocar no fogo, eu vou mostrar tudo pra vocês, então acompanha o vídeo, deixa o like, se inscreve no nosso canal Se for Novo por aqui. E comente aqui embaixo se vocês gostam de galinha caipira ou não, meus amores, a Frank ama. Mano, dou muito valor a galinha caipira, galera. Pronto, aqui não tem segredo. Feito isso aí, é só deixar descansar aí os minutinhos. Eu vou mexer aqui com o garfo, gente, mas o certo é mexer com a mão, né? Mãozinha limpa, mexe, fica melhor. Mas eu não vou mexer com a mão, porque eu tô segurando o celular com a mão, e aí fica difícil pra mim mexer com a outra mão. Mas quando eu pausar bem aqui o vídeo, eu vou mexer com a minha mão, que fica melhor. O tempero pega mais na carne, né? Fica mais bem temperadinho, tá bom? E vou tá cortando aqui os temperos também agora com vocês. Olha só, galera. Já cortei tomate, cebola, vou estar lavando aqui esse cheiro verde, está cortando também pra temperar nossa galinha. Pimentinha do cheiro, pimentão, tudo onde vocês podem colocar, que a galinha já tá toda temperadinha, pega no gosto. Gente, se tudo der certo sábado, eu vou trazer uma novidade aqui pro canal, que vocês vão amar, galera. Então, não percam o vídeo de sábado, meus amores. É uma novidade maravilhosa. E deixa aqui nos comentários se vocês querem essa novidade no canal. Deixa aqui nos comentários. Quer a novidade? Por vambora, comente agora. Gente, eu deixei ali a galinha temperada, eu vim dar um banho aqui na Lara. A Lara já banhou, porque ela quer dormir. Eu vou ajeitar ela agora pra poder colocar pra dormir, é o tempo que a galinha pega um gostinho, né? Pra mim poder refogar. Bom, galera, voltei aqui, né? Novamente na galinha. Já coloquei um fiozinho de óleo, o azeite de coco que eu uso. Coloquei colorau, que é o corante, não sei como é que vocês chamam aí na cidade de vocês. Coloquei a galinha e os temperos. Agora aqui eu deixo assim uns dez minutinhos. E logo, logo coloco água quente. Coloco na panela e quando pegar fervura, eu tampo pra poder pegar pressão, né? A galinha não é muito dura, então rapidinho ela fica boa. Já tá saindo até a água assim, eu vou tampar agora. Tá legal, meus amores? Bom, gente, serveu, eu tampei a panela agora, ó. Agora é só deixar aqui quinze minutinhos, porque a galinha não é muito dura. E já vai estar prontinho, né? Aqui é o arroz, vou desligar, já tá pronto. Gente, a panela pegou fervura ali. A Lara já dormiu, gente, olha. Tá dormindo, tem cheia. Gente, a galinha já ficou prontinha, agora eu vou estar almoçando. Já coloquei aqui o meu. Ó. Coloquei uma coxa, é, uma anticoxa e uma moela. Eu amo moela, filho, eu adoro. Um suquinho de maracujá aqui que eu fiz maravilhoso. Hum, delícia aí. A Lara acordou, a Vanessa tá segurando ali ela, e a Isabela tá comendo dela. A Amanda tá lá no quarto. Não sei de que, mas a Vanessa tá sorrindo de mim. De que é, Vanessa? Mulher, sorrindo da tua própria madrinha. Uma coxa. Uma coxa. Uma coxa. Uma coxa. Eu não aguento. A Larinha já mamou, não é, Lalinha? Eu já mamou. A Vanessa segura ela ligeirinho enquanto eu almoço, depois eu seguro ela e a Vanessa almoça. Não é, Vanessa? Então, vou lá almoçar, gente. Por nós vamos, tá? Eu. Gente, eu já almocei, agora eu tô aqui com a Lara. E a Vanessa está almoçando, não é, Flamã? Tá gostosa da minha galinha? Galinha ótima. Tá o quê? Ótima. Tá o quê? Tá o quê? Repete, mulher. Ótima. Eita, aqui ela ficou, foi certo. Galinha Caipira, especialmente da Serra do Croatá, do sítio Sonho Meu. Um super alô aí pra Teca, do Mundo da Teca, né? Ela tem um canal aqui no YouTube. E quero mandar também aqui um alô em especial pra Dona Olinda, lá da Serra do Croatá. Aquele beijo, minha linda. Pra Andresa, a menina mais linda da família. Aquele beijo, Andresa. E também pra Carol, né? Minha priminha que está lá com o bebezinho, o Davi. Um abraço pro Davi e pra Milena. Então, um super beijo pra todos vocês aí da Serra do Croatá. E logo, logo a Fran vai novamente pra aí, galera. Grava vídeo aqui pros meus amores, os meus inscritos. Tá ótimo. Tá ótimo mesmo, papai chupando até o osso. Que coisa boa, menina. Essa daí não quer deixar nem os ossos pro gachão. É Vanessa, deixa pra um cachorro rindo, né? Mulher. Ó, gente. Segue lá, Vanessa Fernandes, 37. Lá no APB. Segue aonde, menina? Tu só fica mandando as pessoas seguir aonde é que é pra seguir. No APB vizinho, no Instagram, viu? Como é o nome? Vanessa Fernandes, 37. Gente, vamos seguir essa mulher. Todo mundo por lá no Instagram. E não esqueça de ir lá também no meu Instagram pra mãe de princesa. Olha, gente. Eu não aguento mais. Eu não aguento. Olha o que a Isabelle. Se vocês adivinhar o que a Isabelle tá fazendo. Isabelle, não. Não, tira mesmo esse... Não, para. Eu vou mostrar agora pra vocês ao vivo e a cores. Olha o que a Isabelle tá fazendo. Gente, olha o que a Isabelle tá fazendo. Olha só. Eu não aguento mais. Agora eu digo que nem o réu. O meu nome, Vanessa? Um réu. Um réu. E antes de alguém comentar, dar uma palmada nela, não sei o que, gente. Isso é coisa de criança, gente. A gente faz de tudo pros filhos da gente ser bem educados. Mas criança é criança. Toda criança faz isso. Agora, se fosse a Amanda, aí sim, vocês deveriam ter uma palmada nela. É mesmo. Deus o livro tá batendo na minha filha por besteirinha. Isso aqui eu pego e limpo e pronto. Pessoal, agora já se passaram ali meia hora. A gente já almoçou. Agora eu tô aqui deitada com a Lara, né? Vou tentar colocar ela pra dormir. A Isabelle tá aqui do ladinho, também vai dormir. E a Amanda tá lá no outro quarto com a Vanessa. Vamos descansar nessa tarde. Eu vou colocar o meu celular ali na cozinha pra carregar um pouquinho. E na parte da tarde eu vou gravar, gente. Lanchando. E vou mostrar tudo pra vocês, tá? Gente, eu peguei o celular da Fran aqui escondido. Vamos ver. Vamos tentar aprontar com ela. Nós vamos tentar trolar ela. Mas eu ainda não sei de quê. E com o quê? Aí eu tô pensando em agora, lá no quarto, ver o que ela tá fazendo. E aí vou mostrar pra vocês o que ela tá aprontando agora. Não sei o quê. Mas vamos lá. Vamos ver. Porque eu tava aqui na cozinha sem fazer nada. Aí eu pensei. Ela tava em cima da estanda de vidro. Isso, tava em cima da estanda de vidro. Eu peguei. Que ela deixou de bobeira. Então vamos trolar essa Fran. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Vem, Bé. Mamãe. E aí, Amanda? Até você. Mãe? Oi? Oi? Minha gente, vocês conhecem a sua Fran, olha o cabelo. Mas Vanessa. Pra vocês verem o que ela tá fazendo, o que você tá aprontando ali. Sim, olha com o meu cabelo, eu tô penteando. Meu Deus, amor. Isso aí, rapaz aqui. E aí, Vanessa? Não, aqui é pro canal. O seu. Tá bom? Não apague. Ficou com vergonha, gente. Olha a Fran com vergonha. Pessoal, olha a Fran com vergonha. Eu não tô com vergonha. Olha a Fran com vergonha. Gente, se vocês quiserem que eu trole essa mulher, vocês deixem aí no comentário que eu vou trolar ela, tá bom? Isabelle? Pois é, você fez isso comigo, eu também vou lhe trolar e vou trazer aqui no canal pra todo mundo ver. Gente, vou trolar ela. Não é pra apagar esse vídeo, tá bom? E é pra editar e postar que o pessoal vão dizer se querem trollagem ou não. Ele tá desse jeito mesmo, que eu ainda não aceitei depois que eu tive a menina. Já ficou com vergonha. Eu vou até deixar mesmo, não vou apagar. Eu não tenho vergonha. Agora vamos ver. Nós trola ela, Amanda. Nós trola ela. Trola! Se prepara. Não, eu não tenho certeza. Eu vou ser e Amanda, eu vou trolar a duas. Vou mostrar pra pessoa a realidade da Fran. Eu não vou passar no banheiro, é minha privacidade, mamãe. Vou mostrar a privacidade da Fran. Ficou com vergonha, bichinha? Não, porque eu não vou apagar. Gente do céu, eu não acredito. Gente, vocês viram o quê? Que a Vanessa Marramanda aprontaram comigo, né? Mas ela não pede por esperar. Viu, Tuna Vandes? Você não pede por esperar. Fiquei morrendo de vergonha no início. Mas, do meio pro fim, eu não tenho vergonha não dos meus cabelos, não, gente. Tava assanhada. Parece que eu entro no banheiro do nada. E eu é porque eu ia lavar ele, gente. Eu vou já lavar ele. Agora eu vou finalizar o vídeo. Ah, Mara, que não pode ter nem sossego. Um dia é que a Amanda Marramanda fizeram isso. Mas, eu vou trolar ela. Eu vou trazer aqui no canal pra vocês. Por isso é que eu não vou excluir o vídeo. Que a Vanessa ficou toda hora dizendo, né? Que eu fiquei com vergonha. Que não sei o quê, não sei o quê. Não, Vanessa, deixa quieta. Eu não tenho vergonha de que eu... De mim ser o que eu sou, não. E meus cabelos só estão assanhados. Então, eu vou deixar mesmo o vídeo pra todo mundo ver. Mas, eu vou fazer uma com elas também. Com a Amanda e com a Vanessa. Aguarde aqui no canal, viu? Então, deixa o joinha aí. E até mais, gente. Eu fico até sem graça. Eu ia gravar o restatário todinho. Mas, eu vou finalizar o vídeo. Eita, Vanessa. Tchau, meus amores.